Essa linda e muito avermelhada Irish Red Ale tem sabor maltado, corpo médio e é pensada para se beber à vontade, sem joar. Ela pode se tornar uma das suas cervejas mais queridas, pode ter certeza. Rápida, fácil, acessível e bem marcante. Surtudos serão seus amigos que você compartilhar esta cerveja. Bem-vindos ao canal Cerveja Fácil e Como Não Amar o Irish Red Ale, principalmente narrada por Rodrigo Goya. Essa grande voz retumbante no universo cervejeiro, essa voz aveludada, essa voz que faz... Não faz nada não, deixa quieto. Tem link na descrição para você conhecer o canal do Rodrigo, Rodrigo Goya, tem uns experimentos malucos, enfim, é bem legal. Mas vamos lá falar um pouco sobre uma das receitas de maior sucesso do e-book da nossa loja lá, que a gente tem parceria no cerveja fácil.com Que é uma Irish Red Ale, um estilo que muitos cervejeiros adoram pelo apelo estético e pelo apelo no paladar. É algo realmente muito gostoso, muito interessante, uma Irish Red Ale bem feita. E hoje você vai aprender a fazer uma Irish Red Ale bem feita, com umas dicas bem legais, bem fáceis. E não é um estilo difícil não, cara. Presta atenção que eu tenho certeza que você vai curtir e o resultado principalmente. E também nesse vídeo você vai pegar algumas dicas interessantes para chegar naquela cor vermelha que todo mundo ama, que todo mundo gosta. Mas algumas ressalvas são importantes. Na hora da degustação eu vou explicar. Então bora lá para a cozinha pegar os detalhes dessa braçagem. Bora para a braçagem meter a mão no malte e falar em malte. Vamos lá para a base dela. Eu vou falar que é a versão 20 litros, mas eu estou fazendo só 10. Multiplica, regra de 3 você já deve ter aprendido no colegial. A gente vai começar com 3kg de malte pilsen. É uma solução baratinha, interessante. Se quiser usar pale, se quiser usar maltes um pouquinho mais caros, também pode. Vai ficar legal pra caramba. Como eu estou usando pilsen, eu acho interessante não usar só ele como base. Eu coloco 1kg de malte munique light. Ele vai trazer mais complexidade para essa base, para tentar trazer um pouco mais de dulçor residual, um pouquinho de sabor maltado, aquele arominha gostoso que o munique traz. E também daí vão entrar os maltes especiais. Então aqui vão 300g do caramelo 150, que na verdade é um caramunic 3, 150 EBC. E para complementar, 60g de malte black. Eu não vou usar só malte caramelo para chegar na cor. Essa é a sacada. 60g de malte black para fazer esse ajuste e chegar na graduação que eu quero. E a mostura vai ser alta a 68, 69 graus. Pode ser até a 70 graus, porque eu quero privilegiar a alfamilase. Eu quero que essa Irish Red Ale mantenha um corpo interessante. É uma versão bem pouco alcoólica. Então é legal você brincar com outras variáveis para trazer mais corpo para a cerveja, que eu acho que vai funcionar. Mas assim, como tem pouco álcool, ela não vai ficar tão pesadona e tal. É só para dar um ajuste fino. Essa combinação de maltes vai ajudar também nesse corpo interessante, para que ela não fique muito aguadinha. O Irish Red Ale aguadinha é bem estranho, né? Então é legal que ela tenha um corpo médio, até às vezes um corpo um pouquinho mais alto. Mas é um pouco difícil numa versão tão pouco alcoólica. De qualquer forma, essa combinação de Pilsen e Munique ajuda numa complexidade maior. Se quiser usar um Marisoter, nossa, daí fica chique, daí fica gostoso. É, mas tem que desembolsar um pouquinho mais. Se quiser usar Pale, também, de boa. Mas assim, a grande dica, a grande sacada, é que você não faça as adições de malte caramelo até bater na cor vermelha que você quer. E você fica desesperado, vai jogando caramelo, jogando, jogando, jogando. E cara, você vai deixar a cerveja muito pesada, muito enjoativa. Então, só pelo fato de eu ter adicionado esses 60 gramas de malte black, eu já cheguei no SRM que eu estava planejando ali, em torno de 16. Para você ter uma cor bem avermelhada para a sua cerveja, para uma Red Ale, uma Amber Ale, enfim. Você tem que estar nessa faixa de 13 a 16 SRM. Que, em EBC, essa desgraça, é 20 EBC até 31 EBC. Você vai ter um vermelho bem legal para a sua cerveja. Mas já vamos falar sobre cor de cerveja aí, para você alinhar as expectativas. Se eu fosse tentar chegar nessa cor só com malte caramelo, aqui, o caramelo 150, eu teria que usar quase o dobro. Não, eu usaria o dobro mesmo para chegar nessa cor. E a cerveja ia perder toda a característica, ia perder todo o balanço dela. Na minha opinião, eu acho mais interessante o malte black. Nessa quantidade não vai mudar muito o sabor. Talvez um leve tostadinho, mas dentro de uma Red Ale pode, pode muito bem. Bom, a mostura, tranquilo, 60 minutos aí que você faz. Suspende o cesto, faz a lavagem até o volume pré-fervura que você precisa. Daí, na fervura, são duas adições do lúpulo inglês Admiral. É um lúpulozinho bem legal, especialmente para amargor. Fica bem interessante. Então, são 10 gramas no começo da fervura, 60 minutos. E mais 10 gramas, faltando 5 minutos. Só para dividir o IBU, para não pesar tanto no começo da fervura, ter um amargor mais agradável. Também tem um saborzinho bem suave, né? E, claro, uma Irish Red Ale, ela precisa de uma clarificação legal. Então, utiliza o Whir-Flock na fervura, vai ajudar a coagular as proteínas. E depois vai ajudar você a clarificar mais para frente com o resto que a gente vai fazer, né? Você já sabe o que a gente vai fazer. Bom, a levedura S04, a mais clássica aí da escola inglesa. Amo de paixão essa levedura, entrega resultados consistentes todo santo dia. É uma maravilha. E eu estou fazendo um starter. Vai ter um vídeo explicando essa parada aí. É uma técnica legal aí para ter bastante levedura. Mas não é sobre o starter o vídeo. Vai chegar aí. Daí eu vou utilizar metade desse starter para essa bichinha. Então vai bastante levedura, só para 10 litros. Então, puta, isso é fantástico. Porque eu vou fermentar relativamente baixa a temperatura. Começa em 16. É o padrãozinho, cerveja fácil de fermentação. Começa em 16. Só inocula a levedura. Quando tiver em 16, tem gente que não faz as coisas direito. Estou falando aqui faz anos. Começa em 16. Depois você sobe. Depois de uns 3, 4 dias você sobe para 18. Ali em pequenos incrementos. Até chegar na FG. Quando que vai chegar na FG? Não sei. Pergunta para a sua levedura. Pergunta para o seu densímetro. Faz aquela clarificação. Aquele cold crash violentíssimo. Com adição de gelatina. Porque o March Red E é bem clarificada. Meu Deus, é de morrer. Fiz um envase. E eu fiz um envase até num bichinho interessante. Então bora para a degustação do nosso pet keg. Que eu estava com saudades dele. Bora. Vamos lá. Breja no copo. Caraca, fica escuro até demais aí, né? Mas ó, é um vermelho mais intenso. É 16 SRM. É aquele vermelho quase marrom. Quase, quase, quase. Aquele vermelho profundo. Mas bem interessante ainda. Uma Red E é o mesmo. Vamos lá. Está um pouco baixamente carbonatada, tá? Mas tudo bem. Um arominha maltado de caramelo. Toque frutadinho. Que junto com caramelo traz uma questão de frutas vermelhas. Mas o aroma fresco gostoso de um March Red E é o, né? Bem gelado. Saúde. Nossa. Maltadinha. Gostosinha. Não é enjoativa. Não tem aquela porrada enorme de caramelo que alguns cervejeiros acabam errando. Porque eles querem fazer Red E é o pela cor. A gente não toma cor. A gente toma sabor. A gente toma sabor do malt. Então você tem que saber dosar muito. Senão ela fica muito pesadona. E foge da característica de uma Red E é o que é para entregar drinkability. Vai ter complexidade. Vai ter a questão maltada. Mas drinkability quase ali, ó. Lá em cima. Lá em cima mesmo. Cara, gostosinha essa breja, cara. Ela tem uma secura final. Apesar dela ter terminado. Em 1015 a FG tem uma leve secura. Mas você percebe que ela não é aguadinha nem nada. Ela está com seus 4,5% alcórdia. Porque eu tive uma eficiência muito boa ali na mostura. E daí ela começou em quase 1049. A receita original não é tão por aí. Mas tudo bem. Enfim, eu acho que 4,5% está legal. Ela é com 22 IBU. Equilibrou. Ficou gostosa. Tem a questão do maltadinho. Tem o tostadinho. Tem o caramelo. É a Red Ale, cara. É um estilo que mais cervejeiros deveriam fazer sempre. Deveria fazer mais Red Ale do que Cream Ale. Porque, pô. Não é tão caro assim, velho. Só vai mudar a questão de malte na sua receita. A lupulagem é quase igual a de uma cream. É quase igual. E talvez um pouquinho a mais. Só uns IBU a mais. Mas isso daí é de menos. Não é? Cara, é uma breja para você tomar direto. Para você ter direto na sua casa. Com certeza vai dar orgulho de você poder saborear um negócio gostosinho, bem feitinho assim que você fez. E sobre a cor. Aqui, por exemplo. Dá para você ver que para vocês está parecendo que é quase uma porta. Mas não, não é. Cor de cerveja é um pouco mito. Um pouco mentira. Porque tudo depende da iluminação. Quando a gente fez ali o take do serviço da breja. Como tinha uma iluminação muito mais intensa. E também uma iluminação contra a cerveja. No lado oposto. Para poder vir para a lente e depois para os seus olhos. Ressalta muito a cor da cerveja. Aqui, como a iluminação toda está nessa direção e não tem nenhuma backlight. E daí ela parece que é escura. Entendeu? Porque ela está absorvendo muito. Se tivesse uma luz para passar através dela. E também ajudar no exercício desse backlight. Ela estaria de uma outra cor. Então, você tem que parar de ficar apunhetando muito. Para chegar no vermelho perfeito. Enfim. Se você tiver na sua receita desenhando no software. Um SRM de 13 até uns 15, 16. É vermelho. Só que na verdade não é vermelho. Não existe vermelho na cerveja. É um marrom claro. Um marrom clarinho. Entre o cobre. Quase. Depende da iluminação. Tanto é que, dependendo da iluminação. Uma pilsen pode parecer uma stout. Desliga a luz que você vai ver. Enfim. Tenta pegar uma iluminação interessante para a sua cerveja. Para valorizar aquela foto do Instagram. E é isso. Não existe vermelho sangue na cerveja. Claro, tem alguns malts que ajudam. Essa combinação, esse blend aqui também ajuda. Um Red X ajuda. Mas, enfim. Tudo depende da iluminação. É a mágica do cinema a nosso favor. Menos essa aqui. Aqui parece que é mais escuro. Mas que belezinha feita em sete dias, hein? Cara, por isso que a gente fala sempre nos finais dos vídeos. Sobre os nossos cursos. A gente tem vários que vão te ajudar muito nessa jornada cervejeira. Porque a partir do momento que você começa. Você não termina os seus estudos. É importante que você vá evoluindo e pegando conhecimentos novos. Então, vamos aprender a desenvolver receita? Vamos aprender a fazer técnicas para você conseguir acelerar a sua produção? E fazer fast beer como essa? Feita em sete dias? Totalmente maturada? Prontinha? Sem defeitos? É possível. Está aqui. Ah, você não acredita? Daí eu não posso te ajudar. Enfim. Se você meter as caras e pegar nosso curso Cerveja Fácil de Fast Beer. Você pode comprovar. Ah, não gostou? Não serviu para você? Eu devolvo o seu dinheiro na hora. Não tem problema. Eu não tenho problema com isso. Porque a gente só tem um tipo de cliente. Que é o cliente satisfeito. Cliente de copo cheio. Cliente com sorriso largo. É isso. Enfim. Chega de amar. Uma puta receita. Vale a pena. E vale lembrar que estamos na Black Friday, né? Na data de publicação desse vídeo, tá? Então, esses cursos que eu estou falando estão tudo com desconto. Essa receita está tudo com desconto. Está uma pandemia de descontos. Aproveita, porque é só uma semana no ano inteiro. Se não, só ano que vem. Um abraço. E boas virejas. Não vejo a hora de chegar ano que vem, né? 2020 já deu. E aí E aí E aí E aí E aí